Nós acentuamos religião, a força do favor e devoção Diversas e tibias, os seus as alegrias, o ameiro é todo mundo que vale por lá Quando o capulho vá, deixe na lei alça, hoje os salvos é que Deus não salva Quando o capulho vá, deixe na lei alça, hoje os salvos é que Deus não salva A puleira, a puleira, a grande mãe de queira, a gira, o alvo a desistir O axé do canto ablé, surprepa de banda, saraguá e o povo de Aroã Nós somos a pavara, a mesa e a trombos, o banco que não rola em sua voz Para o sol, o rei na capulho, surprepa de banda, surprepa de banda, surprepa de banda Bahia, peço na barriada do samba, gigantes a pochão de gente bamba A festa é uma bolinha de lutar, hoje exaltamos as heranças africadas Seus restos e saberes e seixais, palavras de um povo levando esse povo Para essa partida de arrepiar, para essa luta lá na barriga Cantar no Brasil, a pintar o barriga Para nós, o povo levando esse povo Para essa partida de arrepiar, para essa luta lá na barriga Cantar no Brasil, a pintar o barriga Surprepa de banda, surprepa de banda, surprepa de banda Cantar no Brasil, a cordia do mar Jamaica, drumming, huracana Estavi e Maria A glassina Cantar no Brasil, a pintar no Brasil Casiços de saberes e saberes e saberes egressões Para essa força demora em conversão Cantar no Brasil, a pavara do samba Cantar no Brasil, a pintar no Brasil, amatar na barriga Cantar no Brasil, a plantar no Brasil, a 여� Destroyer e Guanagem Cantar no Brasil, a mentalidade do Brasil, a mataram Música Música